E nessa vida de passagem Eu não quero só passar Pessoas que eu não noto Lugares sem notar Nessa vida sem roteios Eu não vou me entregar Pra essa regra que não quebra Pra esse medo de tentar Pra essa pressa que me apressa Nesse mês que vai passar E solto a minha linha Deixo girar o carretel Desdobro as esquinas Dormindo sob o novo céu Solto a minha linha Deixo girar o carretel Desdobro as esquinas Nessa vida de bobeira Eu é que não vou ficar Esperar que chegue a sorte É dar corta no azar Nessa vida desgarrada Eu só quero me agarrar Não deixar nada de lado Não deixar nada pra lá Não deixar passar Não deixar passar Não deixar nada passar Eu solto a minha linha Deixo girar o carretel Desdobro as esquinas Dormindo sob o novo céu Solto a minha linha Deixo girar o carretel Desdobro as esquinas E sei que não é fácil Seguir sem olhar pra trás Nem era o meu desejo Eu simplesmente quero mais E solto a minha linha Deixo girar o carretel Desdobro as esquinas Dormindo sob o novo céu Solto a minha linha Deixo girar o carretel Desdobro as esquinas Hoje às sete horas da noite Acontece a reabertura Do Espaço Cultural 512 Na Cidade Baixa Tem exposição, cinema, teatro E várias atrações musicais Um dos artistas que apresenta Nessa noite É o Moreno Moraes Que faz a nossa música ao vivo hoje E a gente também conversa Com o Guilherme Por favor Guilherme Guilherme Carlin Que é um dos gestores do espaço Sobre as novidades do espaço Espaço Cultural 512 Bom, porque a gente está apresentado Como um gestor do espaço Porque a proposta do espaço Não é ser um simples Espaço comercial Um bar Como a gente vê Nos moldes do entretenimento A ideia é ser um espaço cultural Eu queria que tu falasse Sobre esse espaço Nesse sentido Correto A história do 512 Ela tem início em 99 Com um grupo de artistas Que formou um ateliê Naquela casa Naquele imóvel Depois disso Passou para um bar café E hoje exatamente Completam seis anos Em que a gente Vamos entrar mais um pouquinho Vamos entrar mais um pouquinho Mais próximo do ano Não precisa ficar com medo do O Moreno Então hoje 10 de março Completam seis anos Que a gente ampliou esse conceito Para espaço cultural Um espaço aberto A todas as áreas Das artes E hoje é uma data Bem importante Bem importante Porque a gente Buscou com essa programação Da reabertura Da ampliação Que foi feita A reforma Inclusive com a fachada A restauração da fachada Que é um patrimônio histórico Lá da João Alfredo A gente buscou Tentar alcançar Diversas áreas Na música Hoje teremos seis bandas Teremos a abertura Da exposição Do Alimá e Pádua Teremos a exibição De curta-metragem Do Rubem Castijo Um belo ilustrador E apresentações Disquete Com o Circo Pocket Show Também Bom, são várias Representações Artísticas Que acontecem Dentro do espaço Lá Tipo, um desses shows Dos vários shows É o do Moreno Tipo, Moreno Como é que tu vai te apresentar Lá? Vai com banda? Vai sem banda? Vai voz e violão? Tipo, o que tem nesse repertório Tem um disco novo saindo Vai ter coisa nova? É, na verdade O disco é um projeto Já antigo Assim Que, claro De maneira independente E a gente vai Remando assim Da forma que dá Mas ele Se Deus quiser Até a metade do ano Acho que vai sair alguma coisa E vou estar com Com dois amigos Lá também Um baterista Um baixista Vou fazer um trio E, na verdade Vão ser várias atrações E, enfim A noite promete Bom, no decorrer No decorrer do ano Já começamos Uma estreia Com várias atrações Tipo, também tem uma produtora Outros 500 Na qual vocês fazem parte Também que Acaba agilizando as coisas do bar Então, tipo Muitas atrações Vêm por aí Tipo, um desses formatos Que tu falou Tipo, não uma única área da cultura São promédio Dentro do espaço Sim, a gente já vem Produzindo alguns eventos Na área de gastronomia O ano passado A gente teve o primeiro festival De cachaças e sabores do sul Também temos feito Parcerias com vários coletivos Independentes de arte Tanto para as exposições Não só no espaço cultural Mas para outras ações Agora, semana que vem Vai acontecer o segundo encontro Nacional de produtoras colaborativas E essa rede tem se ampliando Vem se ampliando Cada vez mais Com diversas produtoras Do Brasil inteiro A gente está tentando Se inserir E costurar melhor essa rede Beleza, vamos fazer o seguinte Então, vamos fazer mais um pouco De música aí Com o Moreno Moraes Daqui a pouco eu volto Para dar mais um pouco de serviço E eu e o Guilherme Saímos um pouco aqui Vamos lá Fazer uma música Inclusive que Estreiei lá no festival Na mostra colaborativa Do 512 Que foi um barato lá E, enfim Mestiço E você vai Você vai Ficar confuso Você vai Ficar maluco Mas vou tentar Te explicar De onde veio Mestiço E você tem Você tem Que porca fuso E mexer, mexer Com mameluco Bota branco Bota preto E mistura Tudo isso Todo brasileiro nato Todo brasileiro puro Tem um lado misturado Outro que é mais escuro Todo brasileiro nato Todo brasileiro puro Tem um lado misturado Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço Põe branco Põe preto Tá feito Mestiço Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço Mistura de tudo Tá feito Mestiço Tá no teu lado Mulado Não cala a boca Acabou Tu tá confuso Cafuso Tu é mameluco Maluco Tá no teu lado Mulado Não cala a boca Acabou Tu tá confuso Cafuso Tu é mameluco Maluco Tira o eba Todo brasileiro nato Todo brasileiro puro Tem um lado misturado Outro que é mais escuro Todo brasileiro nato Todo brasileiro puro Tem um lado misturado Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço Põe branco Põe preto Tá feito Mestiço Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço Põe preto E vermelho Tá feito Mestiço Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço Põe branco Põe índio Tá feito Mestiço Me diz brasileiro Qual é o seu feitiço Mistura de tudo Tá feito Mestiço Tá no teu lado Mulado Não cala a boca Acabou Tu tá confuso Cafuso Tu é mameluco Maluco Tá no teu lado Mulado Não cala a boca Acabou Tu tá confuso Cafuso Tu é mameluco Maluco Teu lado Mulado Boca Cabo Tá confuso Cafuso É mameluco Maluco Tá no teu lado Mulado Não cala a boca Cabo Tá confuso Cafuso É mameluco Maluco Me diz brasileiro Fechando Estação Cultura de hoje E lembrando que Moreno Moraes se apresenta hoje na reabertura do Espaço Cultural 512 a partir das 19 horas Também se apresenta o samba grego Aleia Ravanello Chama Violeta e Trem Imperial Estação Cultura de hoje fica por aqui com um pouquinho mais de música do Moreno Moraes Tchau, tchau Uma releitura de Lenine aqui E tá cansado assenta Se acredita tenta E se tá frio esquenta Se tá fora entra Se pediu aguenta Se pediu aguenta Se sujou cai fora Se dá pé namora E tá doendo chora Tá caindo escora Não tá bom melhora E não tá bom melhora Se aperta grite Se tá chato agite Se não tem credite Se foi falta pite Se não é limite Se é do mato amance E trabalhou descanse Se tem festa dança Se tá longe alcance Use sua chance E use sua chance se eu parar eu tiro demor eu E se tá puro crepe Ou tá feliz é quebre Se vence eu celebre Se tá velho eu quebre E corra atrás da lebre Corra atrás da lebre Se perdeu procure E se é seu segure E se tá mal segure se é verdade jure Quer saber apure Quer saber apure Se sobrou congele Se não vai cancele Se é inocente a pele Escravo se repele Nunca se atropele Se escreveu em o o se ente o o e o o o e o e o